Neste tutorial, aprenda sobre o nosso webservice. A Multiportal disponibiliza uma interface para consulta de dados dos veículos através da webservice. Para a utilização, é necessário conter as credenciais que são ID e senha. Essas credenciais são feitas através do menu Integração – Espelhamento – Veículo e Integração. Ao clicar em Novo, você deve preencher com o nome da integração de sua preferência e inserir em seguida um proprietário ou empresa. Caso você insira essa informação, apenas os veículos vinculados a este proprietário ou empresa ficarão visíveis. Caso contrário, todos os veículos do seu portal estarão disponíveis nesta credencial. Após isso, basta salvar o registro. Entretanto, você deve clicar no botão Voltar e pesquisar para trazer os registros em tela. Como podemos ver, o ID e senha já está disponível. E agora é necessário você dar a permissão dos veículos que poderá ser consultado através da webservice. Para isso, você deve clicar no ícone do veículo – Veículos do Grupo. Veja que ao lado direito, há carros que, neste caso, são os carros do proprietário vinculado. Entretanto, ainda não estão disponíveis para consulta na webservice. Para isso, é necessário selecionar um veículo por vez, clicando aqui. Ou todos de uma vez, clicando aqui. Feito isso, está tudo pronto para começar a utilizar a webservice. Outro ponto importante é saber a URL correta a ser utilizada na sua integração. Para isso, consulte o nosso suporte. Nossa webservice é composta por 16 serviços. Alguns desses serviços possuem um controle de tempo entre a requisição, de modo a evitar a sobrecarga no sistema. Em média, de 15 a 30 segundos. Quando o tempo for superior a isso, exibirá o valor limite entre as requisições e a mensagem Não há dados disponíveis para esta consulta. Um detalhe importante é que a grande maioria dos serviços da URL é composta pelo nome do serviço e os parâmetros ID e senha. Porém, há outros serviços que exigem outros tipos de parâmetros. Ao fazer a requisição, os dados retornam no formato XML. O serviço Obter Eventos, por exemplo, só utiliza o nome do serviço, ID e senha. Este serviço irá retornar um conjunto de eventos de todos os veículos associados à credencial. O seu objetivo é recuperar os dados novos que foram gerados pelo dispositivo desde a última requisição. Se não houver dados novos, o Array retorna vazio. Como podem ver, este serviço retorna dados de comunicação, evento, endereço e etc. A Web Service vai permitir você integrar os dados dos veículos que estão na multiportal com outro sistema. Música 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 Obrigado.